Notícia importante para o mundo digital. Foi publicado no Diário Oficial da União, de 15 de janeiro, a Lei 14.811, de 24, que chegou para fortalecer a luta contra o cyberbullying. Agora, a Lei de Proteção para Crianças e Adolescentes conta com medidas mais rigorosas para punir agressores online com penas de dois a quatro anos de prisão. A quem criar ou manter uma comunidade virtual para induzir suicídio ou automutilação terá pena de cinco anos de prisão. E para aqueles que transmitirem ou exibirem conteúdos pornográficos para menores de 18 anos, a pena será de quatro a oito anos de prisão. Chega de impunidade nas redes sociais. O ambiente virtual não é uma terra sem leis. Precisamos promover o respeito e a empatia, construindo uma internet mais saudável para todos nós.